E por falar em vacinação, nesta sexta-feira acontece mais dois mutirões de vacinação da covid e da influenza aqui em Guarapari. Confira também os números atualizados da pandemia no município. Guarapari registrou uma morte por coronavírus nesta quinta-feira e ainda contabilizou 291 novos casos da doença. Até o momento, quase 208 mil doses da vacina foram aplicadas em Guarapari, sendo 854 apenas no dia de hoje. 14.010 pessoas estão com a dose da vacina em atraso. E por falar em vacina, nesta sexta-feira a prefeitura realiza dois mutirões de vacinação contra a covid e influenza. O primeiro acontece de 8 às 11 da manhã no Centro de Atendimento ao Turista. Ao lado do Morro da Pescaria, na Praia do Morro. Já o segundo mutirão será de 4 da tarde às 9 da noite, no Centro Municipal de Saúde, no Itapebuçu. Nos dois locais, o atendimento será por livre demanda. Lembrando que a primeira dose é para qualquer pessoa com mais de 12 anos que ainda não tomou nenhuma dose. No caso da segunda dose da Pfizer ou AstraZeneca, é preciso ter tomado a primeira dose há 58 dias ou mais. Para a Coronavac, é preciso ter tomado a primeira dose há 28 dias ou mais. Para quem tomou a dose única da Janssen há quatro meses ou mais, deve buscar o atendimento para tomar a dose de reforço. A terceira dose é para pessoas com 60 anos ou mais que tenham tomado a segunda dose de qualquer imunizante contra a covid-19 há três meses ou mais. Ou para pessoas de 18 a 59 anos que tomaram a segunda dose há quatro meses ou mais. A terceira dose é para pessoas com mais.